Oi, gente! A paz do nosso querido Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Hoje estou fazendo um vídeo num lugar muito diferente. Fui levar meus bichos pra dar água e cheguei agora, irmãos. Cheguei com a paz de Deus, com o Espírito Santo envolvendo dentro de mim. Pra falar pra vocês, vamos dar valor às pequenas coisas da vida. Que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai te glorificar, irmãos. Quando você tem Deus na tua vida, quando você começa a dar valor às pequenas coisas, o Senhor te abençoa, o Senhor multiplica tudo, irmão. Porque não tem nada mais maravilhoso, irmão, do que você dar valor às pequenas coisas, irmão. Irmão, eu estava lendo o Salmo 15 e algo me chamou a atenção. O salmista fala, Senhor, quem poderá morar no seu santo monte? Ele responde, aquele de coração reto, que não fala mal do seu vizinho. Então, irmão, vamos viver a nossa vida. Vamos fazer as coisas, viver a nossa vida, irmão. Se o seu vizinho fazer algo, não fale mal dele, não. Ore por ele. Ore por ele. Porque nós, servos de Deus, nós temos que mostrar a diferença, irmão. Mostrar a diferença. Hoje, irmão, eu ando de cabeça erguida. Hoje eu posso andar. E eu tenho certeza que o diabo não tem nada para me acusar. Antes tinha. Antes tinha, porque eu vivia num mundão. E quando você vive num mundo, você não está agradando a Deus. Então, hoje eu agrado o Senhor. Hoje eu sou completa. Sou realizada. Valorizo as pequenas coisas. Não preciso ser rica, irmão. Riqueza. Maior eu já tenho a minha felicidade. O amor que eu tenho pelo próximo. Isso me completa, irmão. Eu sou feliz. Sou simples, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, irmãos. É maravilhoso você sentir esse vento batendo no teu rosto. Você vê as maravilhas que o Senhor fez e faz, irmão. Olha onde eu estou, irmão. Estou aqui dentro do curral dos bichos, irmão. Falando, pregando a palavra do Senhor. Oh, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu sou uma abençoada, irmão. Mais coisas o Senhor tem para mim e para você. É só você confiar. É só você buscar. Né? Ter fé, irmão. Ter fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Oh, onde eu estou, irmão. Que maravilha. Você sentir esse vento, irmão, batendo no teu rosto. Você sentir esse sol brilhando, irmão. Oh, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Fica com essa palavra. Valoriza as pequenas coisas da tua vida. Não fale mal de ninguém. Viva a sua vida. Faça a sua parte. Busque o Senhor. Amém?